Ai, que saco, cara, eu tô sem nada pra fazer. Peraí, que que é isso aqui? Olha esse aplicativo, que incrível. Peraí, que aplicativo? Ah, cara, é a UniTV. É um aplicativo que adiciona 280 mil conteúdos no seu celular e TV. Ah, como assim? É, pra assistir com toda a família. Peraí, isso é verdade? É sim, olha isso. Filmes, TV aberta, animes, filmes de desenho animado. Ah, me fala logo como é que baixa a UniTV, porque eu quero baixar. Cara, eu já vou entrando no Dragon Ball, porque é o meu anime favorito. Quer saber? Acho que todos os meus inscritos merecem a UniTV. Então já entre na descrição ou no link dos comentários pra baixar. UniTV, seu aplicativo de futebol, animes, filmes, tudo em seu lugar. Todos em 4K. Baixa logo, parça. Enquanto isso, nessa ilha pirata, Cortei e Garcia estavam dormindo. Ah, finalmente estamos de férias aqui na Praia Pirata, né Garcia? Cara, é isso aí, hoje é dia de curtição. Hoje é dia de curtição, porque eu vou virar um pirata. E vou pegar todo o tesouro para mim. Boa, marujo. Não, eu vou ser um capitão, eu não vou ser um marujo. Não, marujo. Me fubá. Porque você tá achando que você é o capitão? Você usa cueca ao ar livre, cara. Então, cara, o capitão sempre usa os negócios diferenciados. Tipo, um tapa-olho, um papagaio no ombro. Gote, sobe no meu ombro. Eu não vou subir no seu ombro, não, você. Eu não sou desfrioso. Ah, bom, isso não importa, gente. Porque pra você estar num pirata, a gente vai ter que chamar todo mundo de apelidos estranhos. Que nem esse cara aqui, eu vou chamar ele de toquinha. Esse aqui eu vou chamar de chapéu fedido. Cala a boca, menino! Ah, acho que eu não podia chamar de chapéu fedido. E essa daqui eu vou chamar de... Ah, sei lá. Bom, ah, olha isso. Quem quer ser pirata, quem quer ser pirata? Opa, eu e meu colega aqui, Garcia, queremos ser piratas. Bom, para isso vocês terão que cumprir uma missão. Vocês terão que ir até o barco dos piratas zumbis. E salvar a capitã pirata dos piratas do mar. Elas se encontram debaixo do barco pirata. É só isso? Só que vocês querem? É. Molezinha. Garcia, tá louco? Tem zumbis piratas. Eu sou igual o... Delícia fez. Eu sou o Jack Sparrow e eu vou vencer tudo isso aqui. Mas se é para salvar uma garota, eu vou salvar ela. Crém-caramba, uma espada e várias armas. Ah, são armas piratas, tá? Isso é tipo... Calma, peraí, isso aqui é um lança-canhão? Acho que é, cara. Muito bem, podem ir. Caraca. Garcia, a gente pode usar o meu barco para chegar até lá, cara. Ah, eu acho que é uma ótima ideia, cara. Vamos subir nele. Só tem um problema, gente. Qual o problema? Cavalos marinhos são encontrados na sua frente. Ah, Garcia! Dá um jeito neles enquanto eu piloto aqui, cara. Cara, eu acho que isso não vai dar certo. Vai sim, cara. Tem que dar certo. Ai! Ai, você está me acertando, Garcia. Tá bom. É, vira para o outro lado. Já sei, cara. Acho que a gente vai ter que usar as nossas habilidades para nadar. Vamos lá, cara. Vamos. Toma. Eu tenho o primeiro, cara. Vamos lá, Garcia. A gente pode vencer esses cavalos marinhos aí. Eita! Você tem mais bala aí? Claro que eu tenho, meu compatriota. Aí, eles estão me batendo. Calma. Garcia, sai disso daqui, cara. Calma. Tá recarregando. Toma! Boa, 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 boa. Vai entrar mais de você. Eles são pior que cobras. Eles são muito malucos. Boa, derrotamos todos. Boa! Até o pessoal está aplaudindo a gente. Garcia, vou precisar um pouco dessas balas que você tem de canhão aí, cara. Sério? Calma. Vamos sair daqui que a gente já te dropou ela. É, beleza. Pronto, aqui. Toma! Tá, mas se esses caras já foram difíceis de vencer, imagina como vai ser difícil vencer os outros caras que estão lá no barco. Relaxa, cara. Você só... Pão na cabeça dele. É, não gasta a bala tua, não. É, foi mal. Sobe aí no meu bote. Vamos que vamos. Cadê o barcão? Caraca, o tamanho desse barcão. Eita, ele é gigante. Cadê o que eu imaginava? Só no bote. Eu não esperava que ele fosse tão grande. Eu achei que eu era o capitão pirata aqui, não esse barco gigante. Oh, você não. Você nem tem um papagaio, cara. E você também não. É isso aí. Vamos nadar. Vamos lá, então, cara. Aqui é a escadinha. Então, vamos ficar simpático aqui. Que nojo! Acho que eles estão meio bravos com a gente, hein? Buenas tardes, eu, capitão ganho. Me apresentando agora. Capitão ganho ao seu dispor. Ai, ai. Essa doeu, essa doeu. Vai, toma. Toma. Bom. Boa, Garcia, deu certo. Calma, calma. Vai, cara. Ih, tá bravo demais aqui. Beleza, carreira. Calma, eu conheci The Walking Dead. É, The Walking Dead. Sai daqui. Caramba. Boa. Vai, vai pra lá, The Last of Us. Ai, meu Deus. Ai, que bom. Mais um. Ó, tem mais um lá em cima. É, tem mais ali. Ah, errei a bala, cara. Eu não creio. Ah, eu também, cara. Toma. Ai, boa. Mano, eles não dão conta da gente nem ferrando. Não tem jeito, cara. Não tem pra ninguém esse navio é nosso agora. É, é, só tem um problema, Garcia. A gente acabou com a parte de cima do barco pirata. Será que tem alguma coisa lá embaixo? Beleza, vamos lá, Garcia. Abre aí. Você que não tem muita coragem, não. Ai, cara. Vem com o papo. Seu capi... Vai. Vai, cara. Peraí. Tem embaixo? É, assim, tem um pouco de sereias. Lindas sereias, gente. Isso aqui tá mais pro cavalo marinho assassino. É, cara. Eles tão muito louco. Peraí. Eu tô vendo a capitã. Ela tá ali atrás, olha. Vamos salvar ela, cara. Beleza. Vamos. Esses piratas cruéis. Toda vez eles ficam atacando os capitães e sei lá o quê. Ah, por isso que eu vou ser um pirata do bem. É isso aí. Ai. Ah, deixa o cavalo tá andando na terra. Beleza. Eu acho que eu saquei você. É, cara. Cuidado com essa munição aí, hein. Toma. Mais um que se foi. Mais dois. Vai pescar pra lá, pessoal. Carrega, carrega, carrega. Boa. Boa. Vocês me salvaram. Muito obrigada. Ah, de nada. De nada, Dostinho de Coco. Seu capiteu está bem aqui. É, eu tava pensando em te dar uma chance. Mas você me chamou de Dostinho de Coco e fingiu que é o capitão. Toma. Bobão. Que isso, meu creme de avelã? É, eu acho que, Garcia, você tem que parar com isso aí. É, tá bom, tá bom. Eu só quero meu tapa-olho e meu papagaio. É, melhor fazer isso mesmo. Pera, tá tudo desmoronando. A gente tem que sair daqui. Como assim? Não vai dar pra sair pela parque de cima, Garcia. É, eu acho bom a gente correr. Calma, vem pra cá. Eu tenho um plano. Tá bom, tá bom. Vem pra cá, vem pra cá, capitã. Acho que aqui tá bom já, cara. Pera aí, você vai usar dinamite? É, é isso aí. Todo parque tem que ter uma grande explosão. Tá bom. Ah, vou aproveitar que eu tenho isqueiro aqui. Salve, esquece, puder. Vamos pra lá, pessoal. Morre. Deu certo, cara. Mas o barco continua desmoronando. Vambora. Ih, agora vai desmoronar mais rápido ainda. Sobe aí, capitã. Tô subindo. Vambora, pessoal. Tá, vai dar super certo. Ai, mas tá caindo um trombão, garcinha. O barco não tá se montando. Cara, cuidado. Ai, calma, calma. Eu tô ficando todo. É isso que eu ia falar, cara. Eu tô ficando muito tondo aqui. Chegamos! Terra firme, terra firme. Eu adoro terra firme. Eu adoro terra firme também, cara. Cote? É, eu voltei pra cá faz um tempo já. É. Tá. Só pode ser brincadeira isso, né? E cadê? Pera aí. Cadê a capitã? Ai, cara. A gente se deixou lá? Finalmente chegamos. Até que enfim. Você tá aqui o tempo todo. Muito bem. A partir de hoje, você vai ser o meu capitão. Garcia. Você foi a gemela de doisinho de coco. Agora ela não quer que seja mais o capitão, cara. É, por que é que ela... Cara, ela sempre escolhe o velhote de cabelo branco. O cabelo branco chama a atenção das gatinhas. Mais ou menos. Vamos ver se você merece ser capitão mesmo. Pra isso, vocês dois vão ter que fazer uma batalha. Puxei a armola. Então beleza, Garcia. Tira pro alto. Eu vou te desafiar pra uma batalha e vamos ver quem tu vai ser o grande campeão, hein? Ah, cara. Você nem tem chance. Você sabe, né? Vamos ver. A regra é clara. Perde quem pisar na água primeiro. Ah, beleza. Tá, entendi. Vambora, Garcia. Três. Vamos que vamos. Dois. Um e... Eu serei o capitão. Ai. Toma. Toma. Segura essa. Perdeu. Não, 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 não. Não valeu. Eu me distraí aqui. Eu tava mó calor. Eu quis nadar um pouco. Parabéns, Goten. Você é o novo capitão pirata. Quê? É, é, é. Esquimamite, hein? Não, Garcia, não. Calma, Garcia, calma, calma. Eu não gosto mais dessa ilha. Eu não quero mais essa ilha. É, tá bom. Então a gente vai embora. Mas depois que a gente fizer uma missão pirata. Então se vocês querem ver a continuação dessa história, deixa o like e se inscreve no canal. Arr! Tchau!